Em qualquer lugar É o tempo que levar Pessoas mudam como o vento Dentro de você Fora de você As coisas mudam como o vento Vento Diz pra ela Eu te amo Só agora eu sei Eu te amo Como nunca Eu te amei Eu também mudei A vida é assim Há sempre mais de um fim O antes e o depois Na história Se hoje quem não vir Vindo o que há de vir Amanhã também Não chora Vento Vento Diz pra ela Eu te amo Só agora eu sei Eu te amo Como nunca Eu te amei Eu também mudei Vento 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 Diz pra ela Eu te amo Vento 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 Diz pra ela Sem terse olhar Se ainda nao te perdi Deixa eu tentar Outra vez guitar solo O vento diz pra ela Eu te amo Só agora eu sei Eu te amo como nunca Eu te amei Eu também mudei Eu te amo como nunca Obrigado